Fala família, beleza? Seja bem-vindo ao MMA Global. Salve, salve meu povo! César Almeida na área. É nóis. Bom rapaziada, tô passando aqui pra agradecer todas as mensagens do final de semana. Foi um final de semana doido, de luta. Tô muito feliz com a minha estreia. Deu tudo certo, nem nos melhores sonhos. E é o seguinte, se você não assistiu a luta, eu vou deixar o link aqui, entra lá, se cadastra. Vem pra ver minha luta. Se você já viu, cola lá pra assistir de novo, porque foi muito boa, né? Então é bom a gente assistir de novo. E vamos que vamos, tá? Obrigadão, beijo no coração de vocês. Tamo juntão. Salve, rapaziada. Já nativo aqui no PI, no Instituto de Performance. É... Pô, e tá uma rapaziada me perguntando aí. Decidi fazer um vídeo pra explicar melhor. Pô, a estratégia da luta era aquilo mesmo. A gente sabia que podia acontecer, ele me pressionar ali. Mas a gente ia manter a calma e uma hora ele ia cansar. E a gente ia botar o jogo. E foi o que aconteceu. A gente tava com a mente forte. A preparação muito boa e pronto pra o que aconteceu. E a estratégia funcionar. E é isso. Se você ainda não viu, cola aqui. Eu vou deixar o link. Entra lá, se inscreve. Faz o cadastro. Você vai conseguir ver a luta inteirinha. E os próximos eventos do UFC aí. Lembrando que esse sábado já tem o UFC presente. Bora lá, rapaziada. E eu vou estar por aqui pra assistir. E ver esses caras lutando. E talvez, né? Quem sabe. Aí, galera. Tô vendo aqui já o... Pegando uns negócios aqui. Se liga. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E aí, Eli? Escutaram aí, rapaziada. Mais quatro lutas. Tá salvado. Vamos chamar essa onda aí. Parabéns, velho. Fico demais. Feliz demais com você, velho. Não sei da correria, né, mano? Fico demais. É isso aí. Bora. Deixa a opinião de vocês nos comentários abaixo. Põe a gente nem se inscreva no canal. Deixem um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.